Olá pessoal, nós estamos aqui na UmbTV, recebendo a visita de um grande amigo, colega de trabalho, ele que é diretor aqui da revista Unique, e a gente vem aí conversando já há algum tempo, todo mundo sabe que nós estamos aqui com um grande sucesso no programa SimSolution, e ele atua bastante junto aos síndicos, aos condomínios aqui da nossa região do Grande ABC. Então nós estamos hoje aqui felizes, porque nós estamos formando, firmando uma parceria muito grande, onde a partir de agora nós teremos aqui dentro da revista Unique, onde tem várias matérias voltadas para condomínios, nós teremos aqui matérias também voltadas para o SimSolution também. Então você que é síndico vai poder estar acompanhando aqui toda a programação da UmbTV, os eventos que nós realizamos, nossos projetos, vai ser uma coisa super legal. Quero agradecer aqui ao Celso, que aposta nessa nossa ideia, nosso projeto, e nós também em vocês. É uma parceria de confiança, não é mesmo, Celso? A gente vai estar à disposição lá para quem quiser participar também, a gente vai estar divulgando aí os próximos projetos. Então fiquem ligadinhos aí, o Unique, olha só, nós estaremos aqui a partir de agora, então juntos, fazendo esse grande elo, junto a você síndico. Olha, quem sai ganhando é você síndico, né? Com certeza. Muito conteúdo, muita informação, e vai aqui direitinho na sua mão aí no condomínio, não é mesmo? Exato. Então fiquem ligados aí, SimSolution aqui na UmbTV com a revista Unique. Olha, parceria de sucesso. Obrigado.